Pelo gol, pela vitória, né? Acho que isso é importante, a vitória, voltar a vencer, que é importante, né? Diante do nosso torcedor, então, feliz. Como é que tá esse processo pra renovar, pra continuar no Cruzeiro ou não? Cara, sinceramente, não tô sabendo de nada, 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 né? Então, eu deixo pra quem me representa é cuidar disso, né? Muitos se falam, né? Fiquei calado esse tempo todo, mas acho que é hora de falar, né? Diogo, o que é o quê? Eu quero ficar, né? Querer ficar é uma coisa. Quererem que eu fique é outra, né? Então, se quiserem que eu fico, fico com maior alegria, né? O meu desejo, mas se não quiserem, eu tenho que seguir minha vida. Gostei, gostei, gostei dele se posicionar. A gente cobra que o atleta... Eu sei que é complicado, porque ele tá em meio à temporada, apesar do objetivo já ter sido conquistado, um título e vaga na Libertadores, a gente cobra, né? Que muitas vezes eles entregam tudo na mão dos representantes e não necessariamente são as melhores opções para o atleta. Então, o Diogo foi muito claro, eu quero ficar. Daí, pra eu ficar mesmo, tem uma distância, tem que acontecer uma série de questões. Mas ele se posiciona.